Carolina, a gente precisa conversar. Tem que ser agora. Tá acontecendo alguma coisa, eu quero saber o que que tá acontecendo. Poxa, Carol, antes de ser seu irmão, sempre fui seu amigo. Lembra de quando eu deixava você jogar videogame com os meus amigos? Pois é, hoje em dia você tá aí, ó, bonita, fazendo faculdade, mas andando com esse bando de gente estranha e vestida assim desse jeito que não é uma vagabunda. Você sai a noite inteira e dorme o dia todo? Tá pensando que eu sou o quê, hein? O idiota do seu namorado? Pra ficar acreditando que você é bolsa de estágio. E desde quando bolsa de estágio dá pra comprar carro zero? Nossos pais trabalham pra caramba pra mudar de tudo. E você tá aí, ó, com essa ambiçãozinha. Isso te levou aonde? Se prostituindo por causa de grana, joia, carro? Esse povo é barra pesada, Carol? Amanhã ou depois você aparece grávida? Ou pior, uma doença? Carol, eu sou seu irmão. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu sempre vou estar. Eu te amo, Carol. Você não tá sozinha. Eu te amo, Carol. Eu te amo, Carol. Eu te amo, Carol. Obrigado.